Todo esse tempo você tá minerando errado. Antigamente era indiscutível que a melhor camada pra minerar diamantes era na camada 16. O único problema é que teve uma atualização do Minecraft e agora ao invés da Bedrock ficar em 0, ela fica em menos 64. Isso fez com que todos os minérios fossem redistribuídos e agora na camada 16 é muito mais comum você achar ferro do que achar diamante. E sabendo disso, qual é a melhor camada então pra gente conseguir os diamantes? Segundo essa imagem aqui da wiki do Minecraft e também um estudo feito por um usuário no Reddit, a melhor camada pra minerar diamantes é quando você coloca o seu personagem entre menos 54 e menos 56. Mesmo existindo muitos diamantes até o menos 60, nessa camada você vai encontrar muito menos lava. Sendo assim você vai ter uma experiência muito melhor e uma chance muito maior de encontrar diamantes. Não só isso, mas a melhor camada pra minerar carvão é logo na superfície. Pra minerar ferro é entre a camada 13 e a camada 16. Pra minerar lápis, a melhor camada entre 7 e 10 e o ouro é entre menos 20 e menos 17.